Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do Livro dos Números Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beó, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o Poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, e seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beó, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o Poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor Salmo 25 Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto o ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondertes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus. Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu. Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da Salvação Jesus não foge dos confrontos com seus opositores. Desta vez ele ensina no templo, local impregnado pelo fermento da maldade dos sumos sacerdotes e doutores da lei. Jesus não era da tribo sacerdotal, nem fazia parte da hierarquia religiosa. Por isso questionaram sua autoridade. O povo já havia afirmado que ele pregava com autoridade e não como os escribas. A autoridade vinha do Pai e de suas obras. Portanto, não achou necessário dar explicações a seus opositores, mesmo porque eles não as aceitariam. Quando nos preparamos para o Natal, é importante questionar nossa legitimidade, nossa autoridade, nosso nome de cristãos. Ainda temos tempo para aguardar aquele que vem preparar o presépio de nosso coração. Proposta do dia, nossa acolhida a Jesus passa pelo próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. Dê o joinha em nosso vídeo. E compartilhe. E compartilhe.